Olá a todos, inicialmente eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje falando de um tema que cada vez mais ganha destaque e importância no cenário brasileiro. Eu me chamo Camila Lavanholli, sou gerente jurídica na Thomson Reuters Brasil e um dos assuntos das quais eu sou responsável loucamente é privacidade de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil é fruto de um movimento que teve início há muito tempo, desde a Constituição Federal de 88, que já trazia sobre a ideia de ser inviolável a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas. Depois nós tivemos o Código do Consumidor, que também trouxe algumas previsões, como a questão da necessidade de manutenção do sigilo sobre os dados do consumidor, até 2013, com a inserção do marco cível da internet no ordenamento jurídico brasileiro, que especificamente trouxe previsões sobre o uso da internet no país. A Lei 13.709 de 2018, mais conhecida como LGTB, é a consagração dessa caminhada, visa principalmente trazer um cenário de segurança jurídica, padronização de normas e necessidade de aplicação de boas práticas que possibilitem a proteção de forma igualitária dentro do país e do mundo daqueles que estão dentro do Brasil. Mas o que aparentemente é novo para nós, as práticas, os direitos, as obrigações trazidas pela LGTB, são temas que já são tratados em outras nações que já possuem legislações em vigor, como é o caso da GDPR na União Europeia. Para abordarmos a dificuldade das empresas no Brasil, os pontos de discussão, a aplicabilidade da lei, bem como o que nós podemos aprender com essas legislações, nós teremos neste painel três ilustres convidados. Comigo hoje nós temos o Caio César Carvalho Lima, que é mestre em Direito de Processo Civil pela PUC de São Paulo, professor em curso de pós-graduação, ministrando disciplina de Direito Digital e Proteção de Trados, autor de artigos e capítulos de livro que envolvem tais temas e sócio do escritório Opsi Bloom. Também contaremos com os inputs e a colaboração dos nossos colegas da Thomson Reuters Global, especificamente com o JJ Golossos, que é advogado de privacidade e segurança cibernética, certificado pela CIPB, com ampla experiência interna jurídica na construção de programas de privacidade, e hoje ocupante do time de privacidade de dados na Thomson Reuters. Também teremos o Jason Scarabate, que é atualmente o chefe de segurança de informação da Thomson Reuters, e, portanto, lidera a equipe de segurança da informação e gestão de riscos na companhia, e é responsável por proteger os ativos de tecnologia de informação na organização contra ataques cibernéticos. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Conforme nós falamos, a LGTB é uma lei de 2018 que entrou em vigor parcialmente em 2020, e somente agora, em agosto de 2021, atingiu a sua eficácia plena. Considerando este período, que há tempos nós discutimos o tema, eu gostaria de conversar com o Caio e entender o que ele tem visto na atuação dele, que tem sido o maior complicador ou a tarefa mais difícil no processo de implementação de um programa de privacidade das empresas no Brasil. Caio. Oi, Camila. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra conversar e falar sobre esses temas de privacidade e proteção de dados. Falando aí um pouquinho da pergunta, e também antes só agradecendo aqui pela honra dos meus colegas aqui também, o JJ e o Jason, honra estar com eles aqui nessa nossa conversa. A gente tem visto, Camila, vários desafios por parte das empresas. E naturalmente a primeira grande questão não poderia ser diferente, passa muito por um aspecto financeiro, um aspecto de budget. Então, quando a gente fala em implementar uma nova lei, isso naturalmente vai exigir um esforço financeiro por parte das companhias. Então, essa é uma primeira questão que a gente observa, não só nas pequenas ou nas médias, mas também nas grandes empresas, para que a gente tenha um budget alocado não só para a parte jurídica, mas também para os aspectos de tecnologia, aspectos de segurança, que são todas essas múltiplas questões que entram quando a gente vai falar de uma implantação de uma lei geral de proteção de dados. Então, eu falaria primeiro nesse ponto. Mas uma segunda questão muito importante, Camila, que a gente observa é a questão da cultura. Aqui no Brasil ainda não temos uma forte cultura em proteção de dados, em privacidade, o que nos exige um pouquinho mais de esforço quando a gente fala nos passos importantes para aplicarmos uma lei geral de proteção de dados. E aí, quando a gente olha, inclusive, a nossa jurisprudência, já é interessante a gente até levantar, Camila, algumas decisões que já endereçam aspectos sobre a LGTB e a gente consegue trazer aqui os quatro temas mais importantes que a gente já vê nos julgados, nos tribunais. O primeiro deles não poderia deixar de ser, são questões sobre segurança da informação. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é também uma questão importante quando a gente olha para aspectos de privacidade e proteção de dados, como nós devemos proteger os nossos dados pessoais. E aqui, naturalmente, não tem receita mágica, né? Obviamente, existem múltiplos fatores que a gente leva em conta para alcançar uma proteção dos dados pessoais. E, naturalmente, isso depende muito do tipo de dado tratado, se é dado sensível, é dado pessoal. Isso depende do volume de informação. Quanto maior o volume, maior a atenção que a gente precisa ter. Quem tem acesso a esses dados pessoais, quanto mais pessoas dentro da minha organização acessam aquele conjunto de dados, maior o zelo também. Então, são múltiplos aspectos que entram nessa questão de segurança da informação. Falando de outros três grandes desafios, a gente tem a questão de atendimento aos direitos dos titulares. Então, a gente observa que os titulares de dados pessoais, os donos de dados pessoais, para simplificar a história, eles passam a ter vários direitos, como, por exemplo, pedir um acesso aos dados que estão dentro de uma organização. Então, eu posso chegar em controladores de dados pessoais e perguntar se aqueles controladores têm dados meus dentro da sua organização. Isso é um direito que eu tenho, que as organizações vão ter que contemplar. Eu também posso pedir a exclusão de dados, eu posso pedir a portabilidade dos dados. Então, atender aos direitos dos titulares é também um desafio para as organizações. Outro desafio que a gente observa é atender os princípios da lei. A gente tem, especialmente no artigo 6º da nossa legislação, vários princípios, pelo menos 11 princípios lá trazidos, e atender princípios de finalidade. Ou seja, eu somente vou tratar dados desde que eu tenha um propósito para isso, atender princípios de transparência, eu falar muito claramente para o dono do dado como é que vai ser feito o tratamento das suas informações. Eu ter apenas dados que são compatíveis com o fim que eu quero atingir, princípio da adequação. Eu ter o mínimo de dados que eu preciso para alcançar aquela finalidade, princípio da necessidade. E também, um outro princípio muito importante, que é o princípio da prestação de contas. Eu tenho que ter provas, evidências, de tudo que eu fiz dentro da minha organização para alcançar a conformidade com a lei. E, por último, naturalmente, eu ia falar aqui de quatro pontos importantes da jurisprudência, o último dos pontos é a questão da base legal. A gente observa que atribuir corretamente uma base legal é um grande desafio, e antes de atribuir essa base legal, a gente precisa olhar muito claramente para o mapeamento dos dados dentro da nossa organização. Então, a gente tem aqui vários grandes desafios que começam com o budget passam por questões relacionadas a uma cultura, depois por incidentes de segurança, direitos dos titulares, princípios e bases legais. Excelente. Você tocou num ponto muito interessante quando você fala da questão cultural. Eu percebo muito que, muito embora há três anos a LGBT tem sido, de fato, ponto de discussão, ainda existe uma discrepância entre a percepção do empresário, da empresa, a respeito do efetivo impacto que isso pode causar. Eu queria entender um pouquinho o que você acha, pensando aqui um pouco de maneira preditiva, você acha que esse mindset, esse pensamento, esse aprimoramento do entendimento, do que significa, de fato, a LGBT no dia a dia, vai vir com as sanções da agência? Você acredita que, neste primeiro momento, a agência vai trazer, de fato, esse viés educacional para apoiar no entendimento desses preceitos da proteção de dados? Excelente ponto, Camila. Eu concordo com o que você falou, mas para o final, eu vejo, pelo menos no início, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive muito em linha com o que a gente viu com as autoridades europeias lá aplicando o GDPR, autoridade mais cautelosa, autoridade com mais pé no chão, autoridade mais preocupada em criar uma cultura de proteção de dados, em disseminar a lei, do que propriamente em aplicar uma sanção. Então, a gente observa, inclusive, isso na proposta de reglamentação dos artigos 52, 53 e 54, que a nossa autoridade divulgou aí há alguns meses, em que a gente observa um zelo, uma cautela muito grande da autoridade, em que somente aplicará uma sanção como última hipótese. Então, a autoridade pode ter uma advertência para aquelas empresas que não cumprirem os preceitos prescritos na nossa lei ou determinados pela autoridade. A autoridade também, antes da sanção, ela pode tentar uma remediação daquele problema. E aí, sim, já houve várias tentativas e nada deu certo. Certamente, no final, a autoridade passará para um momento de sanção. Então, observamos uma autoridade que ela tem se posicionado muito claramente nesse sentido de que a sanção não é o principal objetivo, não é o principal foco dela, o que nos é muito importante, o que nos dá também uma visão muito positiva por parte em como a nossa autoridade vai aplicar os dispositivos previstos na nossa lei. É só importante, Camila, a gente observar que, apesar de as sanções da LGPD terem entrado em vigor apenas agora, no dia 1º de agosto de 2021, a gente, como você muito bem começou a introdução dessa nossa conversa, nós já temos várias outras sanções previstas no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem sanções, por exemplo, como você trouxe, no Código de Defesa do Consumidor. Então, numa relação que envolva um consumidor em havendo violação de preceitos de privacidade, de proteção de dados, poderá haver uma sanção com base na violação desses preceitos previstos do Código de Defesa do Consumidor. Se nós tivermos, por exemplo, uma relação que se passa por meio da Rede Mundial de Computadores, a gente tem o marco civil da internet de 2014, que também tem previsão de sanções para o caso de descumprimento. E assim com várias outras leis, a própria Lei Geral de Telecomunicações, a Lei de Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação. Então, nós já temos várias leis que prescrevem sanções e já temos sanções, tanto no Poder Judiciário como na Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, como por parte de PROCONS, por parte de entes reguladores, o Banco Central, CVM, SUSEP. Então, já há várias sanções por descumprimento de preceitos de privacidade e proteção de dados, ainda que não diretamente por parte da NPD, uma vez que precisamos da regulamentação dos artigos 52, 53 e 54, para que passemos aí sim as sanções por parte da autoridade. Falando desse ponto que você comentou agora, Caio, sobre possíveis regulamentações que venham a ocorrer por parte da NPD, uma questão que me chama bastante atenção é a falta de regulação de maneira um pouco mais exaustiva na LGPD sobre a relação do controlador e do operador de dados. E o que eu tenho visto muito é que essa definição de responsabilidade, de direitos, de obrigações e todas essas diretrizes, elas acabam sendo tratadas dentro do próprio contrato de prestação de serviço ou do contrato ali de comercial que vem a ter entre esse controlador e operador. Você acha que nós vamos ter em curto, médio prazo alguma regulamentação a respeito dessa relação ou de fato existe aí uma tendência de que permaneça ocorrendo essa liberdade de negociação entre operador e controlador nos seus contratos? Interessante, viu Camilo? Porque realmente quando a gente olha pro texto da lei pro conceito de controlador de operador são conceitos muito simples, né? O controlador é quem determina o que pode ser feito com um conjunto de dados pessoais e o operador é quem cumpre as determinações do controlador. Na vida real, na realidade prática a gente observa que é uma dificuldade muito grande, né? De fato quem controla de fato quem opera e eu tenho inclusive Camila três pontos que eu sempre gosto de trazer pra gente identificar quando nós estamos diante de um controlador ou seja o controlador é aquele primeiro que escolhe a base legal então a escolha da base legal é obrigação do controlador se numa relação se num contrato a você vai caber a escolha da base legal possivelmente você será o controlador daqueles dados pessoais o segundo ponto é que ao controlador vai caber o atendimento dos direitos dos titulares então quem vai ter que exercer uma exclusão de dados quem vai ter que fazer um contato com o titular pra entregar pra ele um relatório contendo os dados dentro daquela organização esta figura vai ser o controlador e por último cabe ao controlador reportar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados incidentes de segurança na informação que possam trazer um risco ou um dano relevante e só olhando pro lado do operador na base legal o operador herda essa base legal do controlador ele não tem uma possibilidade de escolha em termos de direitos o operador fala pro titular de dados quem é o controlador pra que o titular de dados se reporte ao controlador e exerça os seus direitos e no caso o incidente de segurança a obrigação do operador é de fazer a comunicação para o controlador então Camila é fundamental que nós tenhamos uma clareza que seja dentro do nosso contrato sobre quem vai ser o controlador e quem vai ser o operador e tem um documento Camila muito legal que foi divulgado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é um guia orientativo sobre os agentes de tratamento e o encarregado então esse guia está pra download no portal da NPD e lá ele trouxe esses dois conceitos de controlador e de operador inclusive com vários exemplos mas ele trouxe uma pimentinha Camila ele trouxe também os conceitos de co-controlador e de sub-operador então já estava um pouco difícil a gente entender quem era controlador e operador agora a gente tem que entender quem é controlador quem é co-controlador quem é operador e quem é sub-operador mas é fundamental de fato que nós incluamos nas cláusulas contratuais a quem caberão essas obrigações identificando quem controla e quem opera e só um ponto importante Camila não adianta a gente tentar maquiar a realidade falar assim ah não eu não quero ter muita obrigação então vou me colocar como operador aqui por mais que eu seja o controlador não adianta porque se tiver um incidente de segurança se tiver alguma questão que demande investigação sobre aquele enlace contratual o que vai valer é a realidade factual e não o texto de um contrato que pode não representar a realidade então é fundamental sim que nós tenhamos cláusulas contratuais disciplinando quem vai controlar e quem vai operar esse conjunto de dados pessoais objeto lá daquela relação mais uma tarefa para colocar dentro do programa de privacidade essa análise específica das cláusulas contratuais extremamente importante muito obrigada Caio pelos seus impulsos acho que foi muito bacana te ouvir falar um pouquinho do que se espera da NPD do que está acontecendo muito enriquecedor falando de advogado agora eu gostaria de passar a palavra e de convidar para conversar meu colega de profissão que é o JJ Boloso first of all hi JJ it is a pleasure to have you here and thank you for accepting being here with us to discuss data privacy as you know privacy become for the past year one of the most important points of discussion in Brazil and especially we start to see that having in place a privacy program become an essential topic in commercial negotiations considering your experience in privacy with GDPR with CCPA do you see that privacy can be considered already a consolidated point of discussion and could be a real deal breaker or do you think it's just a hot topic now because the privacy law is something new thank you JJ first thank you Camilla for having me greatly appreciate it and it's a pleasure to be here with you all Kyle you and your expertise especially somebody who's followed the law for so long it's always great to have that insight and Jason your expertise from a security perspective as well and always appreciate your partnership and I have to commend you Jason for agreeing to be on a panel of three lawyers so but Camilla to answer your question of whether privacy I mean essentially is going to be you know kind of a fading hot topic or a fad I wish I mean you know that would mean that companies are not misusing data they're using truly anonymized data there's no security breaches that's a win-win I would be without a job but I think that would be great for everybody but as you see more and more companies going through digital transformation criminals going through their own digital transformation and become cyber criminals and you know major markets like the United States catching up to Brazil and the EU and some of the APAC countries with their own laws I think it's here to stay and rightfully so you know privacy and security are differentiators at this point if you have a comprehensive privacy and security program you can clearly and concisely kind of assure your customers I mean customers at the end of the day only want to know what are you doing with my data and how are you protecting it and having that comprehensive program in place allows you to clearly and concisely tell them exactly what you're going to do with the data which builds trust and trust helps to increase the sales cycle and in addition data can be leveraged internally to achieve operational efficiencies to unlock new opportunities but you have to be compliant in the way you use that data and so from that perspective having that comprehensive privacy and security program in place really allows companies to pursue those new opportunities while respecting the individual rights and freedoms of the data subjects as well as protecting not only your systems but the data itself and so you know I think data and as long as data has value I think privacy and security will be seen as kind of driving revenue and from that perspective I don't see it going away anytime soon yes and the UJJ said something right now that it is very important and it's happening because nowadays one of the main concerns of companies is how other companies and other people are processing bigger data the people that are in Brazil have in mind that not only LGBT but other privacy laws determine certain sections for those who do not comply with the law I would like to get your thoughts about the impact not only the financial ones but also what do you see can be a critical result to not be in complying with the law yeah that's a great question everybody likes the fines right because it's expressly stated it's kind of boxed in the appropriate risk it's quantifiable it's easy to talk about but what people also need to realize is there's a lot of I don't know administrative burden and like governmental oversight that comes with a lot of governmental actions and so it's not unheard of to you know be under an order where the government has insight into your operations for years sometimes decades and what that really means is regular and intrusive audits that the government does so they're really looking at you from hanging to fine glass and that creates such an administrative burden I mean one you have to appropriately you know answer those audits and make sure you're doing everything correctly but you have to really build an even more comprehensive program just to handle those types of audits so there's a lot of costs there and in addition to really the oversight you know it's not unheard of for regulators to say look you didn't collect that data correctly that wasn't legal you have to get rid of it and so if that data is critical to your operations or it's a significant value to your bottom line having to get rid of that data could kill your business in other words prepare your company for a privacy life something more than necessary and I think I start is creating your data privacy program and one thing that I know it's important to understand is privacy programs and something that applies for everyone that works in the company and may process personal data and we know that the process of disseminate the best practice and make the policies and all the guidelines understandable for everyone is a huge challenge working in a private office what do you think JJ is the biggest challenge in the process and what your advice for those who are working in finding ways to guarantee that the privacy program will be part of all companies on the daily basis yeah that's kind of the trillion dollar question at this point you know the biggest challenge I really think is just the patchwork of law across the globe you know one law firm did a survey at the beginning of this year in 132 jurisdictions so countries states provinces whatever there was some kind of comprehensive privacy law in place now keep in mind that doesn't mean there's just 132 laws but a lot of these jurisdictions have multiple laws because they're sector specific so there's a multitude of 132 laws in place and so it really makes it challenging as a company who's multinational to really have kind of your employees your product teams your support teams and your other employees navigate each of those local laws you know one by one I mean I think everybody at most companies are really always trying to do the right thing right but if you have a product that's sold in multiple countries or the data you know gets shipped across borders or you have support teams who are providing 24 by 7 support from every country across the globe it becomes nearly impossible for those teams to really understand what are the requirements that I need to adhere to in a way that's operationally efficient and so from that perspective there really needs to be kind of a single unified global privacy and security program that's in place and what I mean by that is it's a principles based program so basically you outline here the 10 or 12 things the 10 or 12 principles by which you need to adhere to as an employee of this company and so that way you know your product and your support teams know here are the rules of the road on how to handle personal data no matter where I am in the world and then it's kind of our job in the privacy office as lawyers to audit that principles based framework to make sure we're complying with LGPD and GDPR and the APPs in Australia and CCPA and California and so I think it's really coming together as a company and establishing that kind of comprehensive privacy program that spans across the globe to make everything a lot easier on our employees thank you JJ for sharing your experience and your thoughts on these and finally but not least I would like to invite Jason to bring to our discussion some data security aspects as LGPD and other privacy law provide not only legal aspects but provide some data security instructions and Jason it is a pleasure to come with you in this panel and I will start exactly addressing a topic that I believe is still a point of confusion in the Brazilian scenario the public in general tend to believe that LGPD or any privacy law is something that should be carried only by lawyers or professionals and compliance teams but the law brings so many different aspects from privacy and security that is more than necessary to encourage different professionals to guarantee a robust and effective privacy and security program based on this I would like to hear from you and based on your experience how it works and how important is the role played by the security information team in the process of being compliant with privacy law great thanks Camille and thanks for the time everybody today on the customer side and certainly with my my fellow panelists here today and as JJ mentioned from an information security professional I spend a lot of time with lawyers because so much of our world today is making sure that our program enables compliance with all of the different global data privacy laws and to us in our cyber speak we talk about confidentiality and integrity so that's the unauthorized access to disclosure modification of data and when you think thematically obviously there's a lot of tie-ins to data privacy and what we're trying to achieve from a consumer and corporation perspective across the globe so I do think this is a work that does require partnership to be done right so what do I see that model is it's that combination of engineering or service teams working hand in hand with those compliance functions in this case information security and then partnering with the general counsel and privacy office to make sure that first at least from my perspective as a cyber person that we're protecting the information that we're storing from threats but also that we're designing and all the features that are also part of the privacy regulations and laws capturing consent making sure that on notice we have the right to forget individuals or consumers and also especially with lgpd the portability aspects of it these are features that need to be designed into the products and platforms and the only way you can do that effectively is if you bring all those teams together and making sure that there's a lot of discussion on not just the what that needs to be accomplished but I really view our job in cyber security and privacy to help consult the service and product teams on how to enable it to enable that compliance but also deliver the outcomes that the customers are expecting it isn't deniable that information security team occupy a very important seat when we are discussing privacy law and to work as a team with other areas like the general council another thing that I would like to ask and to get your advice is related to the challenges of work with information security in global companies that maybe operate in different countries that not have in place privacy law how do you think from information security Jason perspective that global companies should deal and process data in countries that do not have in place a privacy law or a specific regulation for data security yeah and this will go along the lines of what JJ spoke to specifically our mission beyond any kind of regulation or global law is to support our customers in enabling their missions their outcomes and obviously compliance with the jurisdictional requirements but in today's market whether you're an individual consumer or corporation or really any entity that's working with a data processor or service provider I think there's the general expectation now that any information that's provided will be secured and that'll be appropriately managed according to data privacy laws wherever that may be use of the subject originates from so from our perspective the way that at least I can talk about how we think about NTR and that's what JJ laid out is kind of a principle based by design approach which is looking across all of the different legal requirements and regulations and defining what's that common baseline of the controls that need to be in place so that whether it's cyber security by design or privacy by design the right requirements and capabilities are in place captured in our policies and standards that we push out to the enterprise to drive those patterns into every piece of code we ship every product we deliver and the services that we offer in this way you have that baseline framework there that then you can tune and tailor on top of the capability for the individual jurisdictions which are very different and as a former product engineer that's where the partnership with the privacy office is so critical because it's the nuanced interpretation of the requirement for that jurisdiction where it becomes kind of specific and again the way that I've seen it work successfully at scale is if you design it into the actual framework of just how you operate your ways of working as a company it'll manifest itself in the right products and services on the outcome One thing interesting about what you're saying is the concern of the companies to look and have standard controls process in place build a program that have different professionals working together and there is something that happens a lot in Brazil because all the companies are concerned not about their self but also about how their suppliers and partners and the operators are working with their data and based on this it's very common to receive a question like is there a company complying with the privacy law could you share some evidence or document that prove their company is complying with the law LGPD for example do not have a standard list or specific recommendations related to technical and administrative measures for data security and I would like to get your thoughts about how the companies can show to their suppliers customers that they have a data security problem in place yeah I think there's certainly been a shift both within Brazil and we see this globally in the past a decade ago the types of questionnaires that we would get for for contracts and I manage I manage our own enterprise security so even the things that I would ask of my suppliers as part of TR they used to be pretty perfuntery and they were pretty simple do you have a program in place and now what we see is common across industry is hundreds of questions on each question they're really trying to get down to the specifics of what are the controls in place how is the information being managed and frankly how it's being protected and when I think of data security information security data privacy and the nexus of that it all really comes down to a couple key things one is and this is what I would really drive to business leaders and folks working across the organization not just in privacy and cyber security is you have to understand your business processes and how the data transactions flow the first thing to secure anything is understanding how it works and the best guidance I can give to everyone is ask a lot of questions what business process results in what data flowing across what business units how do those lines on a power point chart what are the technical aspects of making that information flow and where are the country boundaries in between those things that occur so I always recommend that the more that you understand the better you can secure it the next quick conversation to have especially with the people that are involved in day to day is what are the risks I always find if you get closest to the people that are working can we delete it after a period of time is there any way to minimize it can we keep more of this in house and if not who are the right parties and providers that we want to partner with based on our perception of their security and data privacy program and that really leads into my third one so if you know the business and the risks everyone is taking an ecosystem approach to this today everybody has picked the best service provider to enable whatever business outcome they have and one of the things I highly encourage I do it here as my responsibility for TR is working with those critical suppliers that are managing your most sensitive data and asking them questions to make sure one there is a clear understanding of roles and responsibilities between the parties right who is responsible for what when really making sure there's a common understanding of the technical controls that are in place I've seen assumptions that are misaligned and it leads to issues I think the more that you can create those partnerships with your key ecosystem suppliers and picking the right ones I think it'll be really important to making sure that you enable the outcome that all companies are interested in which is having the right programs in place to enable the data to drive the business but doing it in a secure way both internally and across the ecosystem thanks Jason for sharing your experience and your thoughts on this to close our panel I would like to do a final round of asking for all of you of how having a privacy and security program in place can be the key to improve the business success to increase your revenue I will start with Kyle okay so Camila I think that you have a data privacy program in place it really helps company to first of all understand the challenges with their customers so like JJ and Jason said when you have a data privacy in place you understand how you treat data if you are treating data the correct way I mean if you have more data than you might have to do the same goal or to ship your product for example so I think there is a differentiation in terms of competitors if you have data protection in place and then secondly I think that JJ said that it helps you to sell more if you have data protection in place because customers will trust you so I think I choose of having a data protection privacy program in place in our company thank you very much it's an honor a pleasure to be here and I think that JJ and Jason will add their thoughts on that JJ yeah just the tackle what Kyle said you know it it's important to have you know a privacy program in place because it's differentiator but what the privacy law specifically helps with is it keeps that conversation top of mind and so like I said most employees and most companies really want to do the right thing and they want to do right by their customers and at TR we have a kind of a customer obsessed culture and so we want to handle data correctly but by having the laws and regulations in place it actually helps people understand what does that actually need to have in place and so by having that law from a company perspective it really helps power that conversation forward and make sure that we truly are doing the right things and then as a country you know Brazil having LGPD in place gives it credence on the international scale that hey we take privacy seriously and as part of that we should be a trade partner in the international community so I think only great things can come from it and like Kyle said thank you again for having us here it was a pleasure and I wish you all the best for the rest of the synergy conference Jason can you get your thoughts yeah and I'll maybe end with some optimism I mean obviously I think data is the key to everything we're all trying to accomplish from a business perspective and external and across industry to be able to harness the power and unlock the opportunity that's created in that data and the way to do it is to build these programs that create the platform to manage it in a secure and compliant fashion and I'm excited about what the opportunity is around some of these privacy laws because it kind of pushes the data and the control requirements forward and I think if we can demonstrate both to the government entities to the market and to most importantly the consumer and the customers that we can do this in a very secure and protected manner I think it's going to build that trust relationship between the parties and unlock even more opportunity for us in the future so again thank you for allowing me to be a part of this today Kayao and JJ always great to see you and to be on the panel with you thank you Camilla thank you all of you for your time and for sharing so important talks on this big thing for Brazil thank you and I wish you have a great conference with you